Assim como apenas uma conta de vendedor, com a sua loja de vendedor, você pode vender tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Agora o que a gente quer trazer aqui para você também, pessoal, é o cross-border. O que é o cross-border? É o envio através de uma fronteira. Nesse caso aqui, especificamente, um produto sendo enviado dos Estados Unidos, entregue para o seu cliente final no Brasil e você vai estar usando a Amazon. Com a sua conta de vendedor na Amazon, quando você abre a sua loja de vendedor na Amazon dos Estados Unidos, nós também temos a capacidade, conhecimento dentro da Amazon, de pessoas que podem ajudar a habilitar, não podem ajudar, podem habilitar a sua conta também no Brasil. Assim como apenas uma conta de vendedor, com a sua loja de vendedor, você pode vender tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E a gente vai te mostrar aqui como é o fluxo de você poder fazer a sua venda no cross-border. Como funciona? Você vai colocar o seu produto à venda sem fazer a compra dele antes. Você vai colocar ele sem necessitar comprar. Assim que você realizar a sua venda, no passo dois, você vai realizar a sua venda. Ao realizar a venda, você faz a compra no fornecedor, que é o terceiro passo. Você faz a compra no seu fornecedor. Comprou no seu fornecedor, você envia aqui para o centro de preparação. Da mesma forma, vai chegar na caixa e a gente vai mandar para o Brasil na forma que precisa ir para o Brasil. Da mesma forma que você está fazendo no Drop Ninja, você pode comprar do Walmart, da Home Depot ou da própria Amazon para vender na Amazon Brasil. Você vai fazer o Drop Ninja no Brasil. Fez isso, a gente prepara tudo e envia para o seu cliente lá no Brasil. Cliente final no Brasil. Você não toca em nada, não faz nada. A CB Hub, juntamente com os Correios, os Correios são a transportadora oficial que faz esse serviço e vai receber o seu produto. E o legal, pessoal, o produto tem, da saída da nossa casa aqui, do nosso warehouse aqui, até a casa do seu cliente, tem demorado de duas semanas até 16 dias, assim. Está indo muito rápido. E só para deixar claro, o cliente está ciente disso. Quando o cliente faz a compra na Amazon, está dizendo lá que o produto só vai chegar talvez daqui a 30 dias. Mas na grande maioria das vezes, chega por volta de duas semanas. Na verdade, são 14 dias corridos, né? Duas semanas, tipo, dias úteis. São duas semanas, 14 dias realmente corridos. E se você reparar a semelhança, a gente faz exatamente o que a gente faz no Drop Ninja, no Cross Border. A gente está vendendo na Amazon do Brasil exatamente da mesma forma que a gente vende aqui na Amazon dos Estados Unidos. A gente coloca o produto à venda sem que a gente tenha comprado o estoque. Só após o produto vender é que a gente faz a compra do produto. Então você também, na Amazon Brasil, pode usar essa metodologia, essa estratégia que a gente está trazendo aqui para você, para que você possa alavancar as suas vendas em duas plataformas da Amazon e dois marketplaces nos Estados Unidos e no Brasil também. E o mais legal é que no Brasil, muita gente vende lá no Brasil e não sabe as técnicas que a gente ensina. E você pode aplicar todas elas lá no Brasil também. Todas. Todas.